Vem ele pra cobrança, partiu, ajeitou, a batida! Gol! Jogada ensaiada, Roney ajeitou, o Bob partiu, bateu e guardou na rede! O primeiro gol da partida por todos os ângulos, você confere! Sem chance pro William, agora sim! O tempo pra empatar é uma característica da equipe do João. Olha, tem buscando, tá com atitude, tá tomando iniciativa. Olha isso, encarando a marcação, puxou pra dentro, pra direita, tocou de lado. Tocou, apareceu pra receber de volta, o Joiville tenta sufocar um pouco mais a equipe do São José agora. Vamos ver se consegue a batida! José, defesaça do William, incrível! O jogo não para, tá lá e caiu, o Joiville já vem pra resposta, vem pra cima. Teve que esperar um pouco mais o Caio, ficou sem opção, agora sim o passe deu certo. Parada fisicamente, nesse um contra o São José tá levando vantagem, e levou vantagem mais uma vez. Vantagem de novo, chute o William, pega mais uma. Impossível hoje, ó. Tive a marcação ali. Agora no relógio, nesse primeiro tempo, você acompanhando com a gente na Inesportes, olha a recuperação do São José, vai pintar mais um. Chute de fim, pegou bem na bola, soltou. O time tira proveito disso aí, o que tá acontecendo na partida aí, o William fazendo uma grande partida. Joiville tentando se encontrar, vamos rever esse lance, o passe na medida pro Xibli, tentou, acabou se atrapalhando. A tentativa era do Joãozinho, Joiville vem pra cima de novo, pé direito, chute! O jogo não tem mais gols aí, Mila, devido aos goleiros nessa boa atuação dessa noite. É a sensação, é... E recuperou, bateu, deu sobra no gol! Confusão, um passe errado, o Leon mandou em direção ali ao Matheus. A roubada tranquila, a batida melhor possível pra neutralizar ou não o adversário. Olha essa roubada de bola agora, o Joiville tem a chance da virada, o chute, Matheus! Vamos ver de novo! Ó! Acabaram... Voltou os baixinhos hoje. Tem chucha de um lado e do outro. Pepita tá de volta também pra cerrado, olha o gol! Mais agora, hein? Suou frio! O goleiro do... Como a gente fala em direita da bola, Mila, não pode dar esse mole, não pode perder um gol desse. É um presentaço, né? Sem goleiro, opa! Pode falar, Mila, não pode perder um gol desse, olha o gol que ele perdeu. Ó, mas não deu muito o Caio, perdeu, agora a bola volta. São José tem a chance. Ó, o Joãozinho na habilidade, foi pro chão, derrubado, queria a falta, não foi nada, o chute! Não foi no meio não, foi no canto, ó, depois da briga no meio da quadra. Levou a melhor o Jack, o pessoal queria a falta, o juiz não deu, o Pepita arriscou a bola. Pro Joinville, não pode brincar com a equipe de Joinville, Mila. Olha que perigo de novo o Matheus! Ele não fez, boas defesas do goleiro da casa, vamos conferir de novo, ó, mas... É o lateral, o Dieguinho tá lá dentro, o Dieguinho! A bola e também salvou do outro lado, mas esse lance aí, o Dieguinho... Matheus procurou, mas não achou não. É, o jogo lá é caro, né, Mila? Como eu comentei, o Joinville tem um... Eles abriu, o Renatinho recebeu, tocou, carrinho na bola. Agora é o contra-golpe. Vamos ver o Joãozinho, limpou, deixou no chão, deu o presente e cavou! O torcedor do Joinville respira. Agora a saída do Willian foi providencial para atrapalhar o chute, ó! E o vídeo que ele passou para os atletas dele, ele, a gente, quando tá dentro de quadra... Opa! Olha o gol! Essa cobrança aí, ó... Passou direto, o Willian desviou, tentou pegar, não conseguiu, não deu pra ele! O São José tá na frente de novo, o índio, agora... O mundo sobre vai, o Joinville vai pro ataque, Daniel... É ele quem começa a jogada... Opa! Que azar do Pelé, né, no momento ali. O Dieguinho partiu, pé direito, pro gol! Gol! Do Joinville! O Jeque empata de novo! Time guerreiro, valente, foi pra cima, insistiu nos últimos segundos e consegue o empate. Um minuto tem muita coisa pra acontecer, 30 segundos, né, às vezes é um chute aí no gol. Opa! Gol! Acredita! Mandou de longe, passou direto, passou por todo mundo. É o gol da vitória da equipe da casa, o Vale do Paraíba tá em festa, a torcida...